Você conhece o biodentine? O biodentine é um cimento à base de silicato de cálcio, também chamado biocerâmico, do tipo restaurador, assim como o MTA, porém de segunda geração. Diversos artigos confirmam a efetividade desse cimento e comprovam que este é um material adequado para ser utilizado nas suas várias indicações. O biodentine pode ser utilizado em tratamento conservador em polpa vital, incluindo proteções pulpares indireta, exposições pulpares, pulpotomias, além disso, em casos de selamento de perfurações, reabsorções radiculares, cirurgia apical e apsificação. Nessa forma de apresentação, o biodentine vem com uma embalagem com 5 ampolas de líquido, com 5 cápsulas de pó, 5 espátulas e um suporte para cápsula. Para preparar o biodentine devemos abrir a embalagem da cápsula de pó, colocar a cápsula no suporte e abrir a cápsula. Depois, abrimos a embalagem com as ampolas de líquido e destacamos uma ampula. O líquido é composto por cloreto de cálcio de hidratado, arel e água purificada, para facilitar a manipulação do cimento. Antes de abrir a ampula, certifique-se de que o líquido encontra-se na parte de baixo desta para não desperdiçar. Abra a ampula e aplique 5 gotas do líquido dentro da cápsula. Feche a cápsula e leve a cápsula a um amalgamador em uma velocidade de 4.000 ou 4.200 rotações por minuto, por 30 segundos. Abra a cápsula e o cimento estará pronto para uso. Utilize as espátulas do kit para retirada do material preparado de dentro da cápsula.